que eu coloque a cabeça no travesseiro e tenha o meu sono tranquilo sabendo que Deus cuida de mim que eu não vou ter medo de ir para um famigerado inferno que o diabo não vai me pegar como a religião acredita que Deus não está em um monte que Deus habita em mim que o Espírito Santo ele fala no meu coração ele não manda mais recado algum tipo de receita então mano, viver é isso desfrutar da vida que Deus tem para você ande na verdade pratica o que é correto que você vai desfrutar a vida que Deus tem estabelecido para você independente da durabilidade dela por que irmão? porque o dia da morte biológica não depende das tuas boas obras e nem das tuas más obras opa, pera aí irmão mas a Bíblia diz que tudo que o homem semear isto ele sei fará e claro, Deus não sabe disso então Deus já estabeleceu o fim de vida para aquela pessoa que Deus conhece porque ele os criou que sabe que vai viver nessas obras já está tudo certo irmão ah, eu tinha isso em mente ou aquele jovem com 16 anos se envolveu no tráfico morreu aí a religião diz o que? morreu cedo demais ainda não era o tempo como assim? não era o tempo? não era o tempo não era o tempo no olhar clínico humano mas para Deus não existe nada fora do vamos lá vamos aprender te preparo aí Eclesiastes 3.2 há tempo de nascer e tempo de então há tempo ou não há? tudo certo tempo de nascer e tempo de morrer ah, mas ele morreu por que disso? ah, ele está vivo ainda por que disso? não, não, não sabe por que você está vivo? sabe por que você está aqui respirando? pela graça de Deus aleluia quantas pessoas eu conheci eu tenho 37 anos hoje quantas pessoas eu conheci mais jovens do que eu? até mesmo parentes nossos que já partiram ah, e detalhe vou ser sincero pessoas melhores do que eu é, irmão estou sendo sincero pessoas melhores do que eu pessoas do bem eu não sou do mal, tá bom? mas pessoas melhores do que eu eu não vou dar uma de santarrão aqui não pessoas melhores do que eu e aí, por que essas pessoas partiram? porque há um tempo de nascer e um tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, irmão tudo no controle e no propósito de Deus a religião ela tenta pegar as pessoas pelo medo muitas pessoas entram nas chamadas igrejas não é porque ama Jesus porque quer viver pra Jesus é com medo de morrer com medo do diabo com medo disso com medo daquilo nós precisamos servir ao Senhor por amor e alegria no nosso coração há um coração o é o é o mas ou é tem ou é ou é em